São 40 dias sem chuva nas regiões oeste e noroeste de São Paulo. A estiagem reflete diretamente, sabe no quê? No aumento do número de queimadas registradas nas cidades. Na região, a situação está cada vez pior. A última vez que uma estiagem tão longa atingiu o interior paulista foi em 2002. Os efeitos da falta de chuva já são sentidos pelas pessoas. Já faz três semanas que estou com tosse, minha mãe também. Está complicado, principalmente para quem tem problema respiratório. Lá em casa meu filho está com problema, inclusive nós vamos até marcar médico agora para ele. Muito ruim, problema respiratório ataca bastante. Muita secura, precisava chover. É uma situação atípica para essa época do ano. Está certo que em abril já começa o período de seco para nós aqui, mas ainda chove um pouco. Esse ano devido a uma massa de ar quente e seco que está sobre a região oeste de São Paulo, pegando também parte do centro-oeste, está bloqueando a chegada das frentes frias. É só uma das estações mais secas do ano chegar que os bombeiros ficam de alerta. É que o número de ocorrências de queimadas nessa época do ano aumenta e muito. De janeiro a abril desse ano foram registrados 517 casos de incêndio em vegetação na região de Araçatuba. No mesmo período de 2017, foram 419 ocorrências, um aumento de mais de 20%. Destaque para o mês de abril, esse ano foram 264 ocorrências. Contra 109 casos registrados em abril de 2017, aumentou mais de 140%. Nossa região é seca, a temperatura é alta e a quantidade de ventos. Isso provoca uma estiagem. Então qualquer foco de fogo pode ser espalhado por uma área muito maior e provocar um incêndio muito maior. As queimadas nas cidades geralmente ocorrem de forma criminosa ou acidental, como quando uma pessoa joga pontas de cigarros em locais cobertos por vegetação. Algumas pessoas também utilizam o fogo na queima de lixo doméstico e limpeza de terrenos baldios. E com os ventos fortes, comuns nessa época do ano, as chamas se espalham, causando danos ao meio ambiente e até às redes elétrica e telefônica. Sempre a cautela é necessária e alguns hábitos que as pessoas têm de atiar fogo em limpeza de terreno, provocar fogueiras, principalmente na época da festa junina, e jogar bitucas de cigarro nas proximidades das estradas, isso acaba provocando cada vez mais incidentes. A questão de comportamento humano, individual, mudança de comportamentos, e cada vez mais as pessoas se preocuparem com que aquele foco que ela acendeu ali pode provocar um dano maior para a população.